Eu sou o Bruno e estou aqui da parte da Musa, viemos atender um pedido de um colega chamado Rui, viemos equipar aqui a charrete do rapaz. Olha lá ver o estado disto, olha para esta porcaria toda, vamos lá fazer aqui uma coisa em condições, cheira a cavalo aqui dentro, nojo, já viram o mesmo aspecto desta charrete? Vamos nós limpar aqui esta sujidade toda e vamos transformar isto numa charrete de sonho, com a ajuda da Musa tudo vai ser possível. Está degradado como o clima? Esta p*** não vai lá de nenhum. Epá, a Musa deu-me aqui um desafio quase, quase impossível, mas eu vou juntar a minha melhor equipa e vamos dar conta do recado. Vocês sabem como é que a gente faz? Vou falar com a fábrica moderna e ver o que é que a gente pode fazer sobre o assunto. Rala! Estamos aqui a chegar à fábrica moderna para ver como é que vai ser o nosso projeto e onde é que vai ser feito o nosso projeto. Vamos lá ver. Então eu vim reunir aqui com a minha equipa e eles vão explicar aqui o que é que a gente vai fazer com este projeto desta charrete. Esse projeto é um grande desafio que é colocar todo o universo da cerveja Musa dentro de um espaço pequeno que é essa relote de transportar um cavalo. Se fosse para transportar uma tropa seria melhor, porque faremos um grande bar com discoteca, com tudo. E o que nós vamos fazer é meter uma zona de serviço de cerveja com display para mostrar as marcas todas. Mas agora transformado numa relote com uma bandeira, também tirado de um dos rótulos da Sporning e IPA. Aqui temos uma imagem e esperamos nos encontrar daqui a três semanas. Temos tudo preparado, temos a equipa connosco. Rui, vamos chamar a equipa da Musa? Vamos! Malta, venham! Um, dois, três! Rui, vamos inaugurar esta série? Vamos aí, mora! Então, bora lá! Sim, eu sei! Morapso! Morapso! Cheers!